Fala pessoal, beleza? Franz Rezende com o Davi César, olha ele. Davi tá no sol hoje, pessoal. Tá sofrendo. Tá sofrendo. Pessoal, o Pedro, o Davi tá fazendo isso aqui, pessoal. Tá fazendo aqui, ó, o painel da frente da casa, ó, a fachada da casa, tá? E sobre essa fachada a gente vai fazer uma série de vídeos aí pra vocês. Hoje, no primeiro vídeo, a gente vai explicar pra vocês como que a gente fez a paginação desse material. E eu vou chegar mais perto ali pra mostrar pra vocês, beleza? Daqui a pouco o Davi tá subindo no andame de novo, pegando o sol. Firmeza? Vamos mostrar pra vocês como é que é, ó. Aqui, pessoal, ó. Esse espaço lá em cima tá dando R$3,30, tá? Só que ele não tá no esquadro. Essa, 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 essa quina aqui, ó, ela não tá no esquadro, tá? Não tá no prumo, tá? E aquela lá também não, ela tá torta. Então, se a gente, se a gente pegasse por baixo, ia dar um facão aqui em cima, tá? Então, o que a gente fez? Eu e o Davi pegou, aquela parte lá em cima, eu subi no telhado lá, a gente mediu, R$3,30, jogou R$3,30 aqui embaixo, centralizou essa parede. E essa peça aqui tem R$1,20, pessoal, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa peça aqui tem R$1,20 de dimensão. Então, a gente pegou o centro da parede com o centro aqui, ó, da peça, tá? E jogou peça inteira no centro da parede, recorte pra um lado, recorte pro outro. Esse recorte ficou bem grande, ó, ficou um recorte bom de um lado. O mesmo tamanho de recorte do outro lado que dá aquela paginação simétrica, beleza? O assentamento tá sendo feito aqui com o espaçador, o clipe e a cunha da Moodin Plus, como a gente já sempre faz as obras nossas aí. E, pessoal, a parte mais importante do trabalho. Vocês viram o sol que tá aqui, né? Então, esse tipo de trabalho aqui é o seguinte. Isso aqui é uma coisa que a gente vai passar pra vocês no próximo vídeo com mais detalhes. Mas a parede tem que tá bem umedecida. Como é que você tá umedecendo a parede, Davi? Eu inicialmente molhei com a mangueira, bastante mesmo. 20 minutos depois já estava seca, mas eu continuo usando aqui, ó. Umedecendo com a coisa simples. Balde com água e broche, peça por peça. Não tem como você molhar três peças, duas peças, porque o sol tá muito quente e vai secar. Exatamente. Então, pessoal, cada peça que ele vai assentar, ele umedece o espaço que aquela peça vai ocupar. Umedece até encharcar, né, Davi? Até encharcar. Até escorrer água mesmo. Argamaça bem molinha, bem molinha mesmo. E, detalhe, dupla colagem. Não tem como fazer painel desse aqui com colagem única, pessoal. Não tem, tá? O Davi tá usando isso aqui, ó. Tá usando aqui a de 15. Desbenadeira da Galo de 15. 15. E essa aqui que tem oito. Essa eu passo na parede. E essa aqui eu passo na peça. Exatamente. Encostou os dois cordões, pessoal, arrasta a peça. Os cordões, eles vão se encontrar. Vai virar uma pasta só. Com a parede umedecida, chupa mais a umidade da argamassa também. Aí dá uma colagem topzera mesmo. Amanhã, pessoal, a gente vai fazer um vídeo pra vocês mostrando como que tá sendo feita a colagem das peças dupla colagem com a desempenadeira da Galo. Tudo certinho. Hoje foi pra mostrar pra vocês como foi feita a paginação e passar mais algumas dicas pra vocês. Mestre! Valeu! Davi César tem canal também. Então, ó, vou deixar aí embaixo na descrição o link do canal dele pra vocês entrarem lá. Vai ter vídeos dessa obra aqui também no canal dele. Então, entra lá, se inscreve também, beleza? E já sabe, pessoal, essas técnicas todas que a gente explica pra vocês aqui nos vídeos, tá tudo no curso lá. Entra lá, tá. Black Friday esse mês de novembro aqui, ó. Quem quiser aproveitar o curso tá com promoção, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Fui. Não se esqueça, hein. Se inscreve no canal dele. Valeu. Até lá.